O valor de uma empresa é o mesmo valor de uma ação dessa empresa? Nos últimos anos, temos visto um aumento significativo de investidores e pessoas físicas na Bolsa de Valores. Muitos motivos explicam esse movimento. A taxa de juros baixa, a alta disseminação de conteúdo na internet, o medo de ficar de fora. Porém, o entendimento sobre conceitos, riscos e aspectos técnicos, infelizmente, não caminham com a mesma velocidade da entrada dessas pessoas no universo de renda variável. Hoje, eu vou trazer para você um tema que pode facilitar a compreensão desse novo investidor sobre como o mercado de fato age em cima das escolhas feitas por ele. Pensa numa empresa que há um mês tinha 50 mil funcionários, um bom faturamento, um caixa saudável, uma estrutura robusta e que sua ação na Bolsa estava cotada a R$ 100. Essa mesma empresa, um mês depois, com os mesmos 50 mil funcionários, com a mesma estrutura robusta, tem sua ação negociada a R$ 90, ou seja, 10% a menos do que no mês anterior. Isso significa que essa empresa perdeu valor? Deixou de ser robusta? Muito provavelmente não. O que eu quero dizer com isso é que a maneira como o mercado precifica a ação de uma empresa não necessariamente está ligada ao valor que essa empresa tem. Pode ser, por exemplo, que o governo aumentou a carga tributária do setor, ou que a oscilação do câmbio pode ter interferido momentaneamente nas importações, ou que apenas existe um movimento de venda dessas ações que impacte no preço que ela é negociada. Pensa agora numa pessoa que tem um apartamento que vale R$ 1 milhão e que deseja vender por esse valor. É possível que as ofertas de compra que essa pessoa receba sejam menores do que R$ 1 milhão. Isso significa que ele não valha isso? Não. Isso significa que o mercado, naquele momento da oferta, não está pagando o valor que ele tem por diversos motivos, ou por uma crise, ou um aumento de criminalidade no bairro, ou um índice de desemprego alto, etc. Mas nada impede que esse mesmo mercado, daqui a seis meses, ofereça R$ 1 milhão ou até mais nesse mesmo imóvel. Da mesma forma que uma empresa pode aumentar o seu valor investindo em tecnologia, capacitando funcionários, atraindo novos clientes, um imóvel pode ter seu valor aumentado por uma reforma, pela diminuição dessa criminalidade do bairro, enfim, diversos fatores. Entretanto, não necessariamente o mercado pode precificar o valor de maneira instantânea, ou seja, o seu valor de mercado pode oscilar. Escolher ações de empresas que tenham valor é fundamental para que não haja distorções tão significativas em relação ao preço que o mercado dá a elas. Observar as oscilações de preço de uma empresa, sabendo que ela é sólida, saudável, que tem valor intrínseco, ajuda a compreender os riscos envolvidos na operação, a não realizar movimentos precipitados de compra ou venda apenas ao sabor de como o mercado as enxerga naquele momento. Ter um profissional qualificado ao seu lado é fundamental para isso, porque informação de qualidade é o maior ativo que um investidor pode comprar. Viu o valor nisso que eu trouxe para você? Quer saber um pouco mais sobre o tema? Nós, da Jovem, podemos te ajudar. Viu o valor nisso que eu vou te ajudar. Viu o valor nisso que eu vou te ajudar. Viu o valor nisso que eu vou te ajudar. Porque eu vou te ajudar.